O contato com a natureza é importantíssimo para o desenvolvimento infantil, em todos os aspectos, intelectuais, emocionais, espirituais e físicos. Cultivar a sua hortinha em casa proporciona vários benefícios, como a interação com a natureza, apuração dos sentidos, despertar para a consciência ecológica, noção de tempo, paciência e responsabilidade. E esse contato das crianças com a natureza transforma a sua relação com a alimentação, pois elas têm o contato com o alimento desde antes da sua existência. E o ciclo do alimento pode ser compreendido, valorizado e respeitado. Ao observarmos uma semente germinar, brotar e florescer, nós temos a oportunidade de presenciarmos o verdadeiro milagre da natureza. E que tal ter a sua própria hortinha em casa? Vamos lá? Hoje, no nosso quadro hortinha em casa, nós vamos plantar esses grãozinhos de milho de pipoca. Para plantarmos a nossa mudinha, nós vamos precisar de um vasinho com furinhos embaixo para escoar a água. Esse vasinho pode ser feito com copinha de iogurte ou caixinha de leite. Nós vamos precisar também de adubo orgânico, essa terrinha. Esse adubo tem todos os nutrientes que são necessários para o crescimento da nossa mudinha. Nós vamos encher o nosso vasinho com um adubo orgânico, até a metade do vasinho. Você pode colocar a mãozinha no adubo também, se conectando com a natureza, sentindo a energia da terra. É natural que aconteça um pouquinho de sujeirinha, afinal, nós estamos lidando com terra, mas tudo bem. Ao final, nós podemos organizar e deixar tudo limpinho novamente. Com o vasinho cheio, nós vamos utilizar o nosso dedinho e fazer um buraquinho bem fundo, até o final do vasinho, tá vendo? Agora, nós vamos pegar dois grãozinhos de milho, somente dois, ok? E colocar o nosso vasinho lá embaixo, lá no fundinho do vasinho, colocando areia em cima. Pronto! Os nossos grãozinhos estão plantados no nosso vasinho, agora nós vamos regar. Pega uma colherzinha e vamos colocar um pouquinho de água. Não pode encharcar muito, então, tem que colocar uma quantidade suficiente, mas não encharcar o nosso vasinho. Mexe, organiza direitinho a terra, finalizamos. Agora, nós temos o nosso primeiro vasinho plantado com o nosso grãozinho de milho. Nós temos que regar o nosso grãozinho todos os dias com um pouquinho de água e colocar na varanda ou na janelinha para pegar um pouquinho de sol pela manhã. E depois de dez dias, nós temos a nossa mudinha. Olha que linda, gente! É assim que a mudinha fica. E quando plantados em locais adequados, como uma lavoura, eles crescem, passam por um processo de desenvolvimento até que chegue novamente o período de colheita. O nosso milho é colhido, distribuído e chega novamente nas nossas casas. E aí nós podemos fazer aquela pipoquinha gostosa. Hoje, nós plantamos grãozinhos de milho e mais tarde vão se tornar, hum, essas deliciosas pipoquinhas. Comenta aqui embaixo quais são as próximas mudinhas que vocês querem que eu plante aqui com vocês no nosso quadro Hortinha em Casa. Quem gostou de plantar a nossa primeira mudinha aqui no nosso quadro, comenta esse vídeo, curte, compartilha e eu espero vocês na próxima semana. Beijinhos!